Volta um pouquinho para o Chibão. Volante para lá! Volante para lá! Vamos! 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 Vem aqui, ó! Vem aqui, ó! O Dedei! Vem aqui, ó! Vem aqui, ó! Vem aqui, ó! Vamos! O time dele é mais curto! Vem, vem, vem Vem aqui, fazer o meu Que ondas aí, Tom? E água, porra, não passa, porra E atrás você vê de também E aí Vem, vem, vem Vem, vem Passar, 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 passar Primeiro E não tem as correntes E aí E aí E aí E aí E aí Fala um pouco, animals Não pode me falar E aí A CIDADE NO BRASIL So he is in bed Thank you N�uccio Tome guy Tome guy Tome guy Tome guy Tome guy Tome guy O que é isso? 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 O que é isso?